Olá pessoal, tudo bem? Como foi o fim de semana? Espero que tenha corrido tudo em ordem. Este é o Mundial Telenotícias com uma análise dos principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo. Nós estamos vivendo no meio de uma batalha dura entre dois polos que disputam a liderança no Brasil. É um verdadeiro cabo de guerra. E essa batalha que começou em 2022 tem data e hora para terminar. E as duas partes sabem muito bem disso, ou pelo menos fingem que sabem. Se não souberem, então estarão correndo um sério risco de serem extintas para sempre. Vamos analisar a questão com muito cuidado e com uma lupa de mão para não perdermos nenhum detalhe. A esquerda, atual dominante no país, sabe que precisa fazer alguma coisa para dar continuidade aos sabores que provou durante esse tempo todo, pós-Bolsonaro. Mas também sabe que está muito difícil, principalmente depois dos resultados dessa primeira parte das eleições municipais. E para piorar, toda vez que Bolsonaro sai às ruas, em qualquer lugar do país é sempre um alvoroço. Por outro lado, o atual presidente, que foi eleito pela maioria dos votos válidos, não consegue sequer sair às mesmas ruas. Não dá coro, não tem público e até mesmo os poucos gatos pingados que aparecem criticam o presidente com palavras de ordem e ofensas. Então, pela via do voto, não vai dar, de jeito nenhum. Ainda mais com a certeza de que o Congresso Nacional vai voltar com o voto auditável. Aí vai complicar de vez, porque o que acontece hoje nas ruas é um exemplo claro do que vai acontecer em 2026. Jair Messias Bolsonaro já disse que será o candidato do PL à presidência da República. Mas como assim? Se ele está inelegível? Inelegível, é verdade, hoje. Mas Bolsonaro tem a certeza de que essa inelegibilidade será revertida. E por quê? Porque ele já conta com dois votos no TSE hoje. E em 2025 e 2026 terá maioria dos ministros. Ou seja, quatro votos favoráveis à reversão da inelegibilidade. Uau! Sabendo disso, os caras não querem perder o que conseguiram até agora. Portanto, irão fazer de tudo para evitar que isso aconteça, que Bolsonaro tenha a possibilidade de voltar ao poder. Na esfera eleitoral, que é o campo do TSE, eles já admitem que será muito difícil segurar o avanço do ex-presidente justamente por causa dessa maioria que ele fará no TSE já em 2025. Então, a saída seria o campo penal. Condenar Bolsonaro em qualquer situação prevista no Código Penal Brasileiro. Porque aí não dependeriam mais do TSE e sim apenas do próprio STF, onde há maioria contra Bolsonaro. Entendeu? Uma vez o ex-presidente condenado por ato de crime comum, que não tenha nada, absolutamente nada a ver com a justiça eleitoral, Bolsonaro passaria a se enquadrar na lei da ficha suja. E sendo ficha suja, não poderia mais participar das eleições e tampouco assumir qualquer cargo eletivo. E para reverter essa condenação só mesmo no STF. Mas, como? Se lá o ex-presidente perde feio? Por isso, houve o vazamento seletivo neste fim de semana de que a Polícia Federal iria indiciar o ex-presidente e mais alguns que estiveram ligados a ele na conclusão do inquérito da minuta do tal golpe que nunca existiu. O indiciamento deverá acontecer até o dia 15 de novembro. Digo vazamento seletivo porque as autoridades estão testando a reação do público. Entendeu? Querem saber o tamanho do risco em condenar e encarcerar Jair Messias Bolsonaro. Querem sentir a temperatura com antecedência, saber qual será a reação do povo, se vai haver rebelião, manifestações, quebradeira geral, se motoristas de caminhão irão parar e coisas assim. Se perceberem que o povo está de boa, tranquilão, aí tocam o pé no acelerador. Se avaliarem que o risco é alto, é grande, vão esquecer de vez e pensar em alguma outra alternativa como já fizeram antes. Mas o que representa prender Bolsonaro e deixá-lo com a ficha suja? Representa o desespero, o medo que essa gente está dele, medo e angústia de perder o que conquistaram ou tomaram até agora. Como dissemos no início dessa análise, esse pessoal não quer largar o osso e sabe que a ascensão ou a volta do ex-presidente ao poder representa não só a perda das mordomias e facilidades que conseguiram, mas também a perda da própria liberdade. Esse lado da polarização sabe que o outro vai buscar reparação e o resultado é tido como desesperador para os que lutam em sentido contrário. Muita gente pode terminar no futuro, inclusive na cadeia também, se prenderem hoje ou amanhã o ex-presidente. Aliás, seria um enorme tiro no pé que essa gente daria e que ainda não percebeu justamente por causa do desespero que está sentindo e que ofusca suas mentes. Hoje Bolsonaro é o quê? É um mito. Você não ouve as pessoas gritando pelas ruas, por onde ele passa? Claro que sim. Amanhã, se essa gente o prender, vai ser o quê? Um mártir. Ele vai de mito a mártir num estalar de dedos. Com o voto auditável e ainda sem substituto para Lula, a esquerda vai se esfacelar de vez e junto com ela tudo o que se convencionou chamar de sistema. As pessoas terão ódio pela prisão do mito e responderão nas urnas com muito sentimento. Bolsonaro ficou inelegível por causa da reunião com os embaixadores, mas agora querem condená-lo por causa do golpe que não existiu. Veja, se você vai a uma delegacia e diz que quer cometer homicídio e pede para te prenderem, mesmo que você tenha um plano, o delegado vai mandar você ir embora para casa e torcer para que você não mate ninguém. Ele vai fazer isso porque o crime ainda não existiu, mesmo você o planejando. Entendeu? O crime ainda não aconteceu e você não pode ser condenado ou responsabilizado pelo que ainda não existe. É a mesma coisa com a tal minuta do golpe. Mesmo que Bolsonaro estivesse envolvido, não houve a materialização, então não houve o crime. E não havendo um crime, ele não pode ser julgado por ele. Ele, Bolsonaro, pode até ter tido a intenção, mas não o colocou em prática. Ninguém pode chamar o que houve no Congresso Nacional, naquele dia 8 de de janeiro de 2023, de tentativa de golpe. Tentativa de quem? Se não havia nenhum militar ali? O que houve, de fato, foi um ato planejado de vandalismo, como muitos outros ainda piores que aconteceram na explorada dos ministérios em Brasília. Mas aí entra o que o atual presidente Lula disse. Vai depender da narrativa que criarem. Se bem que, no caso do dia 8 de janeiro, não tem narrativa que convença. Ali foi vandalismo mesmo, atestado pelos maiores entendedores da questão jurídica no Brasil. Mas então, qual é o problema? É que não se pode deixar Bolsonaro voltar ao poder. Ele é um homem honesto, um bom presidente, que pensa no povo de verdade, não rouba e não deixa ninguém roubar. Pior, no governo dele, as estatais dão lucro. No governo dos outros, dão prejuízo. Todos os meios de comunicação estão trazendo, nesta segunda-feira, dia 21 de outubro, que a soma do déficit das estatais bate recorde de janeiro a agosto deste ano. Quase R$ 8 bilhões, o maior rombo da história. E onde foi parar esse dinheiro todo em menos de dois anos de governo? O jornal O Globo publicou isso hoje. Então, a força de Bolsonaro só aumentou e ele ainda fez muitos prefeitos pelo país e ainda vai fazer mais. São Paulo, com o apoio dado a Ricardo Nunes, e em Curitiba, dado a Cristina Grêmel, que será a nova prefeita da cidade. Bolsonaro vem muito forte para 2026. E, para assustar ainda mais, Donald Trump, amigo pessoal dos Bolsonaro, deve reassumir a Casa Branca em janeiro de 2025. E, daqui a pouco, a gente vai falar mais sobre isso também. Então, se Bolsonaro vem forte para 2026, qual seria a única e definitiva solução para quem é contra ele? A princípio, a condenação e encarceramento por crime contra a pátria. Mas a direita viria forte do mesmo jeito com Tarcísio de Freitas. Você acredita mesmo nisso? O governador de São Paulo vive dizendo por aí que é esperto, que não faz isso e nem aquilo, porque, se não, não conseguiria o apoio de fulano e coisa e tal. E vai dizer isso abertamente em programas de podcast? Faça-me o favor, né? Aquele que tem planos de agir como um agente disfarçado para beneficiar a direita não vai sair por aí falando e alardeando o que fez ou que deixou de fazer em programas de podcast. Ou vai? A não ser se essa for a verdadeira intenção de enganar os simpatizantes da direita. Tarcísio é um nome que transita fácil, fácil pela direita e também pela esquerda. É um queridinho do judiciário e até do executivo. Ele pode representar uma continuação de tudo o que estamos vendo hoje e não gostamos, justamente por se passar por um nome ao lado de Bolsonaro. Será mesmo? E se por acaso ele fosse uma espécie de infiltrado? Já parou para pensar nisso? Tarcísio ainda tem muito o que mostrar. A experiência dele nessa época ainda é preocupante. Deve amadurecer um pouco mais para ganhar a confiança do eleitor em nível de presidência da república. Em todo caso, o eleitor ainda tem até 2026 para amadurecer as ideias. Se não fizerem de Bolsonaro um novo Nelson Mandela da atualidade, porque é exatamente isso que farão, se o prenderem até o final do ano, Bolsonaro vem com força total. Vamos agora fazer uma pausa para abrir espaço para o nosso apoiador, o Andrei Andrade, que chega com um produto realmente muito bom para quem sofre de dores pelo corpo inteiro. Ele já está na linha. Vai daí, Andrei? Hoje faz 18 dias que minha mãe mudou de vida. Ela tem fibromagia, hérnia de disco, bico de papagaio, entre outras coisas, Andrei. Como você sabe, ela é uma senhora de 78 anos. Mal estava andando. Ela voltou a sorrir. Está conseguindo andar sem a ajuda das muleta. Ela voltou a costurar. Voltou a fazer serviço de casa. Olha, ela é outra pessoa. Eu, particularmente, Andrei, desacreditei. Porque já gastamos muito com remédio, mas muito mesmo. Te peço desculpas, porque eu desacreditei dessa fórmula. E hoje, humildemente, eu venho agradecer a você e a Deus por ter minha mãezinha sorrindo de volta. Muito obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe e que esse produto chegue a todas as pessoas que sofrem com dor. Olá, Paulo. É um prazer estar aqui mais um dia, mais uma vez, para destacarmos a eficiência desse produto maravilhoso. E você acabou de acompanhar, gente, mais um depoimento real, sincero, de um cliente, de um telespectador, que usou o produto, melhorou e, graças a Deus, hoje, não sofre mais com dor. É isso que eu quero para a sua vida. É isso que eu quero que você tenha em casa. Um produto que vai trazer para você qualidade de vida. Um produto que vai acabar com as suas dores rapidamente. Porque, gente, quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar. Quem tem dor não quer ficar gastando dinheiro com medicação de farmácia. E por falar em farmácia, gente, muitas pessoas ficam presas nesse sistema de farmácia. Gente, entenda uma coisa. Para a farmácia não é interessante que você tenha cura. Sabe por quê? Se você tiver cura, você não gasta com tratamento. Se você tiver cura, você não gasta com remédio. Então, para eles, é extremamente importante que você use mesmo a química, porque a química, ela dá um efeito na hora, o efeito acaba e a dor volta de novo. Aí você compra mais e aí volta de novo. Chega uma hora que essa química já não faz mais efeito. E aí você procura o quê? Uma química mais forte. E aí fica nessa. Você nunca sai desse sistema. Fica escravizado. E não é isso que eu quero para você. Gente, muitas pessoas gastam dinheiro demais com farmácia. E eu falo para você por experiência própria. Eu também já tomei diversos medicamentos. Porque eu já sofri com artrose e condromalácia. Gente, eu falo para você. A pior coisa do mundo é você não conseguir trabalhar, você produzir menos. E você vê que você antigamente produzia bastante e hoje você não produz mais. É muito triste. Tem pessoas que não conseguem trabalhar. Tem pessoas que não conseguem subir uma escada. Tem pessoas que não conseguem usufruir daquilo que conquistou na vida. Uma boa casa, um bom carro. Tem pessoas que não conseguem, no final de semana, aproveitar a família. Chega em casa cansado, não quer dar atenção para a esposa, não quer dar atenção para o marido, não quer dar atenção para os filhos. Por quê? Porque está exausto. Já não tem mais disposição. Já não tem mais energia. Já não tem mais força. E se você também está dessa forma, eu tenho a solução para você. Articularque, o melhor produto ortopédico do Brasil. Mas Andrei, por que o Articularque hoje é nomeado pela Anvisa como o melhor tratamento ortopédico do Brasil? É simples. Porque dentro de um só produto, ele reúne todas as indicações de um ortopedista. Ele tem altas doses de chondroitina, de magnésio, de cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2. E esse produto aqui, gente, é o único produto no Brasil com ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, o ácido hialurônico hoje é o que reformulou a ortopedia. É o que hoje é de melhor no mercado. Por quê? Quando você tem desgaste acentuado, por exemplo, está batendo osso com osso, o ortopedista faz a ressonância, descobre o desgaste, ele vai te dar duas opções. Primeira, e não utilizada muito, é a cirurgia, é a prótese. Primeira, segundo, infiltrações com ácido hialurônico. Preenchimento do espaço vazio, do buraco, da falta de cartilagem com ácido hialurônico. Gente, os atletas profissionais, por exemplo, de futebol, quando tem uma lesão, quando tem um desgaste, eles fazem a infiltração para a recuperação rápida. E é isso o porquê do produto ser o melhor tratamento. Porque dentro da cápsula já tem o ácido hialurônico. Então você não vai precisar passar por esse procedimento desconfortável, que é uma aplicação. Só quem já aplicou sabe a dor que é, sabe o processo dolorido e também dói no bolso, porque é caro. Cada infiltração é uma média de dois mil reais. Então você que está me ouvindo, você vai economizar e ainda vai ter um produto para o seu dia a dia ficar muito melhor, articular, que é fim para as dores. Se você tem artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia e não aguenta mais desperdiçar o seu dinheiro com medicação de farmácia, então vamos fazer o seguinte? Já pega um papel e caneta, porque hoje a promoção está incrível. Hoje eu vou dar um desconto de até 70% para quem ligar. É só você pegar o telefone e ligar para esse número aqui, 0800-591-4391. 0800-591-4391. Vou repetir o telefone, a ligação é gratuita, pode ligar do celular, do telefone fixo. E você pode também apontar a sua câmera para esse QR Code aqui de baixo, que você cai direto ao atendimento do WhatsApp. Não é robótico, é atendimento de pessoas profissionais da saúde que são extremamente capacitados para poder te atender, tirar todas as suas dúvidas e o melhor, acompanhar o seu tratamento, que não é só vender, nós acompanhamos, nós ligamos para saber como é que você está, dá um puxãozinho de orelha também se você não estiver tomando certo, afinal, são duas cápsulas ao dia, uma pela manhã e uma de noite antes de dormir. A cápsula da manhã vai te dar energia e disposição para você trabalhar e fazer os seus afazeres do dia. E a cápsula noturna, ela vai fazer com que você durma bem, tire todo o seu cansaço, restaure a sua cartilagem enquanto você dorme e quando você acordar no dia seguinte, você vai estar outra pessoa, vai subir, descer a escada, abaixar, levantar, trabalhar sem sentir dor nenhuma, mas para isso, tome uma atitude, afinal, resultados maiores só vêm de atitudes maiores. Então, tome essa atitude e ligue agora e receba em casa articular, que é só você ligar 0800-591-4391, anotou? 0800-591-4391. E de presente hoje, eu vou mandar para você, primeiro, o nosso Ora Pronobis Gold. Todo mundo sabe que o Ora Pronobis é ótimo para quem tem problema de diabetes, pressão alta, colesterol. É a maior fonte de proteína, tem mais proteína que a carne e mais vitamina C que a laranja. É ótimo. E ainda recebe um purificador, um umidificador de ar para você poder ter uma qualidade melhor de respiração com esse tempo seco, com as queimadas, né, gente? Vou mandar para você um purificador e não para por aí. Vai também o tapete massagiador para os pés para melhorar as varizes, queimação nas pernas, má circulação. E o massagiador profissional, essa pistola maravilhosa que faz massagens localizadas. E para finalizar, o relógio inteligente. Tudo isso você recebe em casa e o pagamento é só para o mês que vem. Finalzinho do ano, né, gente? Então, aproveita e viva sem dores. Articular que 0800-591-4391. 0800-591-4391, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa. E vamos dar continuidade ao que estávamos comentando no primeiro bloco, o indiciamento e a possibilidade de prisão de Jair Messias Bolsonaro por um golpe que não existiu. A Procuradoria-Geral da República já deu sinais de que vai oferecer denúncia contra o ex-presidente, ou seja, vai acatar o indiciamento feito pela Polícia Federal. A situação nos faz pensar se Bolsonaro não tivesse a popularidade que tem hoje, se o procedimento seria o mesmo. Será que seria? Para que a gente possa discutir isso um pouco mais, estamos recebendo hoje diretamente dos Estados Unidos o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, e ele está acompanhado do nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes. Senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. E, senador, eu gostaria de começar com o senhor. Daqui a pouco a gente fala com o Gerson. Parece que os caras querem mesmo a cabeça do ex-presidente, hein? O senhor também vê isso como um desespero dessa gente que está no poder? Seja bem-vindo, senador. Olha, Paulo, primeiramente eu quero agradecer a você pelo convite, dizer que, parabenizar muito a rede mundial Telenotícias pelo trabalho que tem feito pelo Brasil, né? De uma forma muito responsável e com um bom jornalismo, que está muito raro hoje em dia. Eu vejo como uma perseguição implacável. Essa turma está cega do poder pelo poder, está vendo aí desmilinguir a sustentação popular, um presidente que não tem povo, agora nas eleições ficou muito claro isso, nós estamos vendo aí que o PT perdeu espaço, a esquerda perdeu um espaço muito grande, né? E olha que nós tivemos o banimento do X durante esse período, que é uma ferramenta que é a liberdade total de expressão, que não tem algoritmo que é bloqueado como outras plataformas, e foi tirada do pessoal da direita, dos conservadores. Então eu vejo muita gente inocente, nós temos milhares de presos políticos no Brasil, temos pessoas injustiçadas, né? Como o próprio presidente Bolsonaro, o ministro Anderson Torres, né? A gente está vendo aí os generais, é algo assim que é surreal todo esse processo, a maneira como está sendo feito e esse vazamento, né? Como você bem colocou, é um teste, né? Informações privilegiadas e é todo um artimanha do sistema que a gente espera que a verdade prevaleça, que o bom senso prevaleça, eu acredito muito na capacidade de reflexão do ser humano, até porque nos Estados Unidos a gente está percebendo um movimento aí bem forte, né? De uma libertação aqui também e que essa libertação chegue ao Brasil. Eu acho que o Brasil precisa muito dessa ajuda de fora, né? E a gente está vendo parlamentares se destacarem nisso a partir da comunidade brasileira aqui na Flórida, com o Yes Brasil, com o Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, o próprio Gerson aqui e Ludmila Linsgrilo, a gente está vendo uma coisa forte acontecer em nível de parlamento americano. De primeira mão, quero falar para você que vai ter uma audiência pública no dia 13 de novembro, que eu fui convidado, outros parlamentares brasileiros também, que é lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que vai ouvir um lado e ouvir o outro, né? Das denúncias que foram protocoladas, que estão sendo constantemente protocoladas no Brasil, denunciando a violação de direitos humanos. Então, eu acho que essa ajuda tem que vir de fora, né? E a gente está tendo aí, eu acho que as orações dos brasileiros, seja evangélicos, católicos e espíritas, estão sendo ouvidas por Deus quando a gente tem a mobilização de gente importante, olhando para o Brasil, né? Como o próprio Elon Musk, como o parlamento americano, a deputada Maria Elvira Salazar, o deputado Chris Smith, o senador Rick Scott e vários outros que estão se mobilizando da ditadura implantada no Brasil. Gerson Gomes, bem interessante aí o que o senador acabou de falar, né? Acabou de antecipar uma informação bem importante aí para a gente, né? Como é que você vê esse vazamento de que Bolsonaro poderá ser indiciado em meados de novembro e o que o senador acabou de dizer? Seja bem-vindo, Gerson. Uma satisfação estar com você de novo e com a nossa audiência qualificada do Mundial Telenotícias. Eu conversava com o senador Girão alguns minutos atrás sobre este evento em Washington, eu estarei lá com ele também fazendo essa cobertura, mas a gente percebe que existe um paralelismo entre os momentos do que está acontecendo na Europa, Estados Unidos e Brasil em relação ao que a gente chama de juristocracia no Brasil, mas que aqui fora é chamado de lawfare, ou seja, é o uso, a instrumentalização do poder judiciário para fins políticos, ou seja, para evitar que o seu adversário político tenha visibilidade, consiga até mesmo nenhum processo eleitoral obter êxito, e o uso da justiça é algo completamente fora dos processos normais democráticos. Veja que o processo em si das democracias, ele é de fato muito trabalhoso. Exige que você faça aprovação de um projeto de lei, negocie isso com várias frentes dentro do Congresso Nacional, o senador Girão sabe como é complexo esse processo, depois tem que o poder executivo sancionar, depois isso passa de novo pela parte de vetos ali, do presidente serem analisados no Congresso. Um processo desse pode levar às vezes anos. E agora, o que foi descoberto pelos poderosos aí no mundo? Descobriram que pagar por um poder judiciário, às vezes a eleição aqui nos Estados Unidos de um procurador, ou no Brasil, você vai direto ao Supremo Tribunal Federal, e esses escritórios de advocacia dos próprios parentes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora nós temos um procurador-geral que foi sócio do Gilmar Mendes. Veja que coisa. Então, várias das nuances que nós temos hoje no Brasil dessa disputa política, elas são, na verdade, a demonstração inequívoca de que aquilo que o ministro Barroso falou, que a Suprema Corte Brasileira se transforma num ator político, a despeito disso não estar contemplado na nossa Constituição, hoje é uma realidade. Esses vazamentos, essa participação da Polícia Federal e da PGR, em momento muito bem escolhido, que interfere, obviamente, em todo o processo político, o processo eleitoral, não é algo feito sem uma grande orquestração, inclusive patrocínio e participação internacional. Essa é uma realidade, por isso que aqui nos Estados Unidos nós temos, sim, esses parlamentares percebendo que o que está acontecendo no Brasil pode vir a acontecer aqui nos Estados Unidos. E hoje nós somos a vanguarda desse laboratório de lawfare. E esse pessoal nos Estados Unidos está sabendo disso, a verdade tem que ser dita, graças a vocês que têm feito um excelente trabalho em prol do povo brasileiro, principalmente o senador Eduardo Girão. Mas, senador, com relação ao Congresso Nacional, o que poderá ser feito para evitar essa situação para o ex-presidente Bolsonaro? Olha, só pegando a deixa do que falou, efetivamente, o Gerson agora, você viu o que aconteceu ontem, né? O presidente Donald Trump, numa loja do McDonald's, uma brasileira chega e diz, não deixa acontecer nos Estados Unidos o que está acontecendo no Brasil. Uma coisa mais ou menos dentro dessa linha, um pedido de socorro também. A gente percebe justamente essa questão aí da justiça se metendo, governando, que o Brasil está bem avançado, essa ditadura da toga. E nós temos denunciado isso. O Congresso brasileiro, Paulo, vamos combinar, ele precisa se levantar. E eu acho que nós já chegamos no limite, não tem mais clima dentro do Congresso Nacional. O Rodrigo Pacheco vai ter que tomar uma posição. Acho que ele ganhou um tempo extra durante esse período eleitoral, que as sessões estão remotas, e essa semana ele resolveu cancelar. Completamente. As sessões não vão ter nenhuma reunião essa semana. Então, na próxima, aí nós vamos voltar com tudo, com relação ao impeachment do ministro Moraes, assinado por dois grandes juristas, tanto o ex-desembargador Sebastião Coelho, como também o Rodrigo Saraiva Marinho, constitucionalista. Mais de quase 2 milhões de brasileiros assinaram, 157 parlamentares. É um super pedido de impeachment que ele vai ter que dar. Eu acredito que é através daí. Acho que não tem outro assunto no Brasil, até para a questão da injustiça que está sendo feita com milhares de brasileiros, dentre eles o próprio presidente Bolsonaro, e também o ministro Anderson Torres, os generais, e tantos outros presos políticos que estão sofrendo as consequências de não terem direito a ampla defesa, o contraditório, dos seus advogados não terem acesso aos autos, de a jurisdição deles ali, eles que não têm foro privilegiado, estão sendo julgados pelo STF. Então, nós estamos vendo essas barbaridades todas acontecerem. E o Congresso, chegou a hora, se não, Gerson, Paulo e você que está nos assistindo, é melhor entregar a chave do Congresso. Não é justo receber o salário que o senador recebe, uma estrutura que tem, se não tiver uma postura que se dê o respeito. Precisa agora o Senado brasileiro se dar o respeito, porque apenas é a Casa Revisora da República que pode fazer alguma coisa nessa invasão de competências que está invadindo o Supremo em cima das nossas prerrogativas, assim como esse caos institucional que está acontecendo no Brasil. Chegamos no impasse. E esse impasse precisa que o Senado faça parte. E eu não vou descansar um minuto a partir do momento que voltarmos para o plenário de mobilizar os colegas. Muitos estão mobilizados nesse sentido também. E eu acredito que a hora da verdade, a hora derradeira está muito próxima. Gerson Gomes, você acha que o voto auditável poderia ser uma saída para todo esse desconforto com relação a um pleito eleitoral? Com certeza esse assunto, Paulo, ele está relacionado sim, porque veja que todo esse imbróglio que foi criado em relação ao dia 8 e ao dia 9, a solução para esse momento político trágico que nós estamos vivendo no Brasil passa pelo Congresso Nacional. É verdade. Nós sabemos que a saída institucional, o remédio constitucional, passa pelo Senado Federal. Eu estou ao lado de um dos senadores mais aguerridos ali no Senado Federal em prol, por exemplo, da anistia aos presos políticos do dia 8 e 9. Porém, qual é o grande problema para que isso realmente se consubstancie como uma boa estratégia? É a renovação do Senado Federal que acontecerá com dois terços da casa sendo submetida ao escrutínio do eleitor em 2026. Qual é o problema desse processo? É que hoje não existe confiança do nosso eleitor no nosso processo eleitoral, particularmente para os votos majoritários, que é o caso do que acontece com os votos de governadores, senadores e presidentes da República. A população precisa encarar esse pleito com a confiança. Esse debate, por exemplo, acontece aqui nos Estados Unidos. Diversos estados estão refinando as suas legislações para que haja mais confiança do eleitor de que aquilo que ele manifestou vai ser respeitado pela apuração. E você toca num ponto crucial. Não houve, do ponto de vista da população, um golpe de Estado. Veja que, da mesma forma, nós percebemos que várias autoridades, ex-ministros do Supremo, ministro do próprio governo Lula, ministro da Defesa, tantas autoridades já vieram a público dizendo que é inadmissível a gente considerar que essas pessoas sejam presos políticos do dia 8 e 9, considerados como terroristas, como realmente perpetradores de uma tentativa de golpe de Estado. Então, tudo isso que vem à tona agora pode ser corrigido com uma eleição, uma renovação no Senado Federal. A gente sabe disso. Nós não temos muitas esperanças para essa configuração atual. É bem verdade. Mas nós temos que acreditar num processo possível de sairmos dessa verdadeira sinuca que nos encontramos agora, na qual a população não vê os seus representantes com o poder de legitimar aquilo que está na nossa Constituição. No artigo 1º, no parágrafo único, dizendo que todo poder emana do povo. Lamentavelmente, no Brasil hoje, isso não é verdadeiro, porque nós não conseguimos ter um processo eleitoral fidedigno, ou pelo menos que a nossa população se lance para esse processo com confiança nas nossas instituições. Senador Eduardo Girão, nós temos Ricardo Nunes despontando como reeleito em São Paulo. Mas a novidade mesmo é Cristina Grêmio em Curitiba. Ela estava atrás nas pesquisas, mas foi só o ex-presidente Bolsonaro declarar o apoio dele que ela já passou o adversário. Pelo menos foi o que mostrou a última pesquisa de intenção de voto. O que o senhor diz a respeito disso? Olha, Paulo, eu tenho uma admiração muito grande com a Cris Grêmio. Acredito que ela conseguiu muito pelo mérito dela também furar a bolha. Uma pessoa que tem a verdade, a pedra da verdade, ela é irresistível. Então, assim, eu digo para você que até o nosso próprio partido tem uma posição de apoio a outra candidatura, mas é um partido tão especial que me dá a liberdade, dá a liberdade para os seus membros de se posicionarem. Então, assim, respeitando profundamente o outro candidato que eu não conheço. A Cris eu conheço, o Eduardo Pimentel eu não conheço, mas o Paulo Martins, que é o vice, um cara sensacional. Para mim, era um sonho e eu torci muito para que ele estivesse junto conosco no Senado e acredito que estará junto conosco no Senado, mais cedo ou mais tarde, um brilhante deputado e será também senador, um homem que defende bandeiras, importantíssima, corajoso. E eu percebo que a Cris, ela, pela sua determinação, a Cris Grêmio, pela sua verdade, e ela tem, eu tenho assistido os debates, e ela tem colocado no bolso, realmente, tem feito ali um bom combate. Eu confesso que estou torcendo por ela para ser prefeita de Curitiba, acredito que seria uma redenção importante para aquela cidade tão especial. E quando a Cris fala de Curitiba, ela enche os olhos, os olhos ficam assim, com brilho, ela tem um brilho especial, ela ama, realmente, a sua terra. E eu confesso para você que estou torcendo, respeito às particularidades que eu confesso a minha ignorância com relação aos contextos locais, esses apoios que o outro candidato tem tido de pessoas importantes, deve ter seus méritos, mas eu acredito que a Cris, no meu modo, por conhecê-la pessoalmente e por saber dos seus valores, dos seus princípios, das bandeiras em defesa da vida, da família, da ética, da liberdade que ela sempre defendeu com muita coragem. Acho que essa palavra que define essa grande mulher brasileira, eu estou na torcida por ela. Gesso Gomes, você gostaria de fazer uma pergunta para o senador Eduardo Girão, já que ele é o nosso convidado especial hoje? Fica à vontade. Então, eu quero sim, eu tenho a oportunidade de estar com o senador Girão e tenho algumas curiosidades sobre esse processo de Curitiba, porque eu estava com a Cris Grêmio em Israel, quando ela nos confidenciou esse desejo de participar do processo eleitoral. E ela me disse que tentou os partidos da direita, no seio da direita. E um dos partidos que eu, inclusive, sugeri para ela, eu falei assim, poxa, você tem a cara do Partido Novo, você sabe muito bem, o senador, eu já conversei com ele outras vezes, eu estive no início, na gênese do Partido Novo. Depois me afastei com aquela questão do próprio João Amoedo. E quando o senhor entra no Partido Novo, meio que revigora, dá um ar novo. E hoje, o senhor tem o cargo, é o mandatário de maior importância hoje dentro do Partido Novo, um senador da República, era algo que a gente sonhava ter um dia na época que eu estava no partido. Eu quero lhe perguntar o seguinte, por que a Cris Grêmio teve essa rejeição dessa frente que se formou em Curitiba, sendo que, na minha avaliação, não existe uma candidata mais obviamente linkada, ou seja, associada, aderente às nossas pautas conservadoras, eu conheço as suas pautas, tenho estado com o senhor nas lutas aqui nos Estados Unidos. Olha, em primeiro lugar, assim, é uma responsabilidade grande para mim, que foi o primeiro mandatário do Norte e Nordeste do Partido Novo. encontrei um partido com a coerência entre o pensar, o falar e o agir, estou muito satisfeito, confortável com o nível que a gente tem de parlamentares lá dentro, o Marcel Van Hatten, que eu acredito que é o símbolo dessa perseguição que existe hoje no Brasil dentro do Congresso Nacional, está enfrentando aí, inclusive, com até influências internacionais, está se vendo esse tipo de movimento na perseguição ao Marcel, e eu confesso para você que conversei bastante com a Cris ainda no ano passado, ela falando do sonho de se candidatar e com muita humildade, como uma pessoa de muitos valores, e eu falei, olha, eu vou tentar interceder, eu tinha recém-chegado ao Novo, entrei no Novo em fevereiro do ano passado, e conversei com o presidente, conversamos com algumas pessoas dentro do partido, fiz a ponte, a coisa não fluiu, isso faz parte da democracia, tem um contexto local e eu quero deixar muito claro, eu não conheço bem o contexto local, mas vi e depois soube que ela não fluiu e está aí a candidatura dela por um partido que eu também não conheço, um partido pequeno, e assim, mas eu confio muito nas pessoas, eu procuro nesse momento saber de uma grande liderança que ela é e tem se demonstrado isso, sem tempo de TV, sendo boicotada em debate, e eu vi esse filme agora em Fortaleza e eu não consegui furar essa bolha e ela teve a força para conseguir, então quero dizer assim que muito me orgulha a Cris por essa realmente contra todos, ela está num negócio assim, numa linha contra ela e o povo, então assim, eu acredito que é uma possibilidade ímpar, porque independente e já tem matérias falando de problemas com vice, com partido, mas eu acredito muito na capacidade dela como pessoa forte, como ela demonstra que é, e a gente sabe que ela é de sair dessas armadilhas, de ter uma postura firme de eventuais problemas, saber como lidar, porque é uma liderança que está aí aparecendo para o Brasil e isso é muito importante no momento, eu estava vendo a sua introdução, Paulo, há pouco tempo do programa, falando da crise de representatividade que a gente está tendo, então, 2026 está batendo na porta e a gente percebe que precisamos de novas lideranças no cenário nacional e a crise, eu acredito que é uma grande esperança nesse aspecto e eu digo novamente que estou torcendo pela eleição dela a prefeita dessa grande cidade que é uma cidade abençoada que é Curitiba. Está certo, aí o senador Eduardo Girão já demonstrando o apoio dele à candidata à Prefeitura de Curitiba. Senador, muitíssimo obrigado por sua participação mais uma vez aqui conosco, Gerson também, muito obrigado, mas o Gerson continua com a gente no terceiro bloco. Senador, obrigado e até a próxima, viu? Até a próxima, parabéns pelo trabalho mais uma vez, grande abraço. Obrigado. E agora a gente tem outro recado importante para quem quer melhorar a performance sexual. Além dos homens, tem novidade, as mulheres também agora podem usufruir deste produto. O produto que chega agora ajuda a aumentar o desejo sexual nas mulheres também, olha só que legal, principalmente as que já chegaram na menopausa. Preste atenção no recado da Tatá Onofre. Vai, Tatá. Exatamente, Paula. E você que está acompanhando a programação, como é que você começou o seu dia hoje? Como é que termina o seu dia? Às vezes cansado, sem energia, sem disposição, o relacionamento esfria e eu sei que não é fácil, né? Ainda mais nós, mulheres, que a gente tem mil e uma funções, o homem também trabalha, tem a rotina com os filhos, o cansaço e o nosso corpo, ele vai mudando. Então, tem horas que falta desejo, falta criatividade, não tem jeito. A parte hormonal pega ali a gente, principalmente TPM, menopausa, e aí vem o ressecamento, a falta de libido, a autoestima lá embaixo, a gente fica cansado, irritado. Então, hiper vigor da Golden Flora é um aliado que vai mudar tudo isso desde a primeira cápsula. Imagina só, tudo o que a gente precisa, concentrado e com a melhor nanotecnologia. Por isso que o resultado é tão forte, é uma explosão de vitalidade. Inclusive, ele é o maior estimulante, potencializador e energético natural. É incrível. Primeiro, você que está acompanhando a programação, imagina só, minha amiga, com o nosso hiper vigor da Golden Flora, a gente tem mais desejo, mais satisfação, a gente consegue ter de volta a libido, aquela criatividade no relacionamento, a autoestima vai lá em cima, ele regula toda a parte hormonal, os sintomas da TPM e da menopausa. Além de tudo isso, você tem aquela dose extra de energia, mais concentração, para gente que precisa ir para a academia, cuidar dos filhos, do trabalho, mais foco, tudo isso com o hiper vigor da Golden Flora. É o famoso salva relacionamento, não pode faltar, porque o nosso corpo vai mudando e precisa da reposição de uma série de vitaminas, ainda mais com nanotecnologia, que são micropartículas que atingem o nosso corpo em escala molecular. Então, faz o seguinte, já vai ligando 0800-672-7270, 0800-672-7270. E o hiper vigor da Golden Flora, você homem também pode tomar, sabe por quê? Porque ele vai ajudar na testosterona, ele regula também o seu corpo para trazer mais potência, mais desempenho, mais firmeza, mais confiança na hora de namorar, ejaculação precoce, falta de desejo, tudo isso ele vai tratar dentro dessa cápsula. Então, é algo que o casal pode tomar junto e um casal que se cuida, uma pessoa inteligente que se cuida, avança muito mais no trabalho, no relacionamento. Esse é um sucesso desde a primeira cápsula. Só que é o seguinte, você que está acompanhando aqui, olha só, Paulo, eu separei hoje um presente especial, um gel muito legal que vai junto no kit para você apimentar a relação, trazer aquele up, aquele tempo de qualidade. Além desse presente, tem mais um surpresa, 50% de desconto, frete grátis e a caixinha sigilosa. Hiper vigor da Golden Flora, anota aí, 0800-672-7270, 0800-672-7270, hiper vigor da Golden Flora, escolha inteligente para você ter uma explosão de vitalidade, Paulo. É, já estamos de volta com o nosso programa e vamos falar agora um pouco do internacional. O ex-presidente e atual candidato à Casa Branca, Donald Trump, surpreendeu mais uma vez os clientes neste domingo ao trabalhar por um dia no McDonald's. Os clientes faziam os pedidos e quando chegavam na janela para receber, quem estava lá entregando? Quem? 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 Ele, Donald Trump. Foi muito legal isso, viu? Se essa era a ideia, deu muito certo de aparecer mais próximo do público, deu muito certo e Donald Trump marcou um golaço de placa. Teve até uma brasileira que chegou para fazer o pedido e ainda trocou algumas palavras de apoio ao ex-presidente. Veja. Legal, era isso aí que o senador Eduardo Girão estava se referindo no bloco anterior. E brasileiro é legal demais, está em todas, até em campanha do ex-presidente na Pensilvânia e ela, a moça, pediu para que o provável futuro presidente dos Estados Unidos não deixe os Estados Unidos ficarem como o Brasil de hoje, sem liberdades de expressão e de informação. Gerson Gomes, como é que essa tacada de Donald Trump repercutiu por aí nos Estados Unidos? É interessante que foi uma estratégia, Paulo, que na verdade foi para mostrar para Kamala Harris o valor do trabalho do empreendedor. Veja que ela fez um comentário que nunca pôde ser comprovado, mas ela alega que na sua fase de estudante ela teria trabalhado no McDonald's. E você sabe que aqui nos Estados Unidos você trabalhar nessas lojas, nas férias, os estudantes, inclusive, fazem questão de ir nas férias fazerem algum tipo de income, de recurso. E essa é uma diferença interessante entre o Brasil e os Estados Unidos porque na nossa língua nós falamos receber o salário, quanto você recebe? Aqui nos Estados Unidos não existe esse verbo para você receber um dinheiro de pagamento. Aqui é quanto você faz, make money. E é interessante que isso é incutido na mentalidade do jovem, do adolescente desde cedo. ele tem que fazer dinheiro. E esse ambiente do empreendedorismo é algo que o Partido Democrata se afastou. A verdade é que o próprio candidato Robert Kennedy Jr., ele tem falado muito sobre isso. Hoje, o Partido Democrata se aproximou dos metacapitalistas e se afastou do trabalhador, do operário, daquela pessoa de classe média que realmente não se envergonha de trabalhar. E ao contrário do que muita gente pensa, o presidente Trump, apesar de ser rico, ele não teve dificuldade de passar um dia ali fritando batata frita. Na verdade, foram algumas horas, aquela loja foi fechada para esse tipo de atividade. Havia uma fila gigantesca de pessoas ali no local, porque todo mundo queria ter essa experiência. Mas o fato que essa brasileira, Paulo, ela trouxe algo muito sério ao debate. claro que não foi a intenção dela, mas a resposta do presidente Trump disse para ela o seguinte, nós vamos sim melhorar, a situação vai ficar melhor. E há uma expectativa grande, né Paulo? Não somente, como ela disse, da situação aqui nos Estados Unidos não se deteriorar ao ponto da situação econômica e política e por que não dizer da própria juristocracia ser importada ou ser utilizada aqui nos Estados Unidos como referência, como benchmarking. Não só isso, mas o inverso também. a verdade é que há uma expectativa muito grande no mundo inteiro de que a eleição de Donald Trump possa ter reflexos geopolíticos no leste da Europa, no Oriente Médio, na Ásia Pacífico e por que não dizer na América do Sul e no Brasil, né Paulo? Então, embora tenha sido uma jogada de marketing eleitoral, etc, a verdade é que muita coisa está sendo debatida por causa desse momento em que essa brasileira encontra o candidato presidente da República que é um ex-presidente que já foi o homem mais poderoso do mundo e agora concorre a retornar à Casa Branca. Agora que foi bem legal, foi, hein? Muito legal mesmo. E quem quer dinheiro? Não se trata do programa do final do Silvio Santos, não. Mas o bilionário Elon Musk entregou um segundo cheque de um milhão de dólares a uma mulher durante um evento em Pittsburgh neste domingo, 20 de outubro, de acordo com uma publicação do America PAC na plataforma X ou X, como quiser chamar. A beneficiária do cheque de domingo agradeceu ao CEO da Tesla no palco mesmo por usar sua riqueza e responsabilidade para promover a liberdade de expressão no mundo. Veja. A mulher ganhou um milhão de dólares, cara. E no mesmo dia o governador democrata da Pensilvânia, Josh Shapiro, pediu às autoridades que investiguem Elon Musk por sua promessa feita em um comício pró-Trump no fim de semana de doar um milhão de dólares por dia até o dia da eleição. Musk está prometendo doar um milhão por dia a alguém que assine sua petição online que diz o seguinte a primeira e a segunda emendas garantem a liberdade de expressão e o direito de portar armas. Ao assinar abaixo estou comprometendo meu apoio à primeira e à segunda emendas. Musk disse que com Trump os Estados Unidos estarão bem mais fortes. Veja. Veja. Uau! E para ser elegível ao prêmio de um milhão de dólares os signatários da petição devem ser eleitores registrados e morar em um dos sete estados decisivos. Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin de acordo com o site do America PAC. Gerson Gomes, o Donald Trump arrumou um bom cabo eleitoral desta vez, hein? Verdade. E é um cabo eleitoral podemos chamar assim que não é tradicional. Eu posso até te dizer que ele faz questão de compartilhar que o seu histórico eleitoral era junto ao Partido Democrata como acontece com grande parte ali do Vale do Silício, da Califórnia, de quem está ligado à tecnologia. Quase todos esse nicho, esse segmento normalmente era mais alinhado com o Partido Democrata. No entanto, é impressionante como algumas experiências pessoais acabaram refletindo nessa decisão do Elon Musk que se tornou, como você disse, um cabo eleitoral de grande peso e prestígio. Veja, por exemplo, que ele teve um problema pessoal, familiar, porque um dos seus filhos, ou seja, ele teve um problema em casa porque a escola, toda essa ideologia de gênero, fez uma carga em cima da sua estrutura familiar que comprometeu de tal maneira que ele considera que perdeu um dos seus filhos, ou seja, perdeu para o sistema, esse sistema de imposição de valores que não são os valores mais importantes para a própria civilização americana. E também as próprias empresas, ele teve agora um litígio na Califórnia em relação à quantidade de lançamentos de foguetes que podem ser feitos, existe toda uma burocracia na Califórnia, ele retirou as suas empresas exatamente por causa dessas legislações e foi para o Texas, é impressionante como a experiência pessoal dele fez, inclusive, que ele comprasse o Twitter, que ele comprasse uma rede social para dar oportunidade ao debate político. E talvez seja a única plataforma, Paulo, e por isso quando ela sai do Brasil por esse ardil feito ali pelo ministro Alexandre de Moraes, isso teve um reflexo tão importante porque é a única plataforma hoje em que nós temos o debate político dos dois espectros acontecendo de maneira livre, sem algoritmo, sem direcionamento. E é isso que essa senhora quando recebe esse prêmio de um milhão, ela diz que valoriza. Esse investimento que ele está fazendo agora, esse engajamento dele com a eleição, ele confessa que o momento de inflexão foi quando o Donald Trump toma aquele tiro na orelha e ensanguentado, ele bota o punho cerrado acima e diga lutem, lutem, lutem. Esse momento para ele foi um momento que ele pensou assim, não é possível alguém com a idade dele toma um tiro, cai ali e mesmo naquele momento ele chama as pessoas ao desafio de brigar pelo seu país. Então, essa mensagem dele é muito forte, ele realmente tem feito discursos em todas as oportunidades em que são montados os palanques, que são os comícios eleitorais aqui e ele saiu e ele já falou que ele não tem pretensão política nenhuma, inclusive ele nasceu na África do Sul pela legislação aqui dos Estados Unidos ele não pode ser candidato a presidente da república e ele falou olha eu não quero ser candidato, não gosto da política partidária dessa forma, mas eu entendo que esse momento é tão crítico para o nosso país que ninguém pode ficar de fora e deixar que tudo ocorra como vinha acontecendo. então vamos torcer, eu particularmente tenho aplaudido essas iniciativas do Elon Musk. E a gente, porque não mostrou no vídeo, mas ele termina esse vídeo aí depois de entregar esse cheque de um milhão de dólares para essa senhora ele termina dizendo fight, fight, fight e todo o público ali com ele também fazendo o mesmo gesto e repetindo a mesma palavra. E agora o secretário de Estado americano Anthony Blinken se mandou nesta segunda-feira para Israel e outros países do Oriente Médio. Em Israel ele vai reafirmar o compromisso inabalável dos Estados Unidos com a segurança de Israel e vai enfatizar também a importância de promover uma paz e segurança duradouras tanto para israelenses quanto para palestinos. O anúncio foi feito nesta tarde pela Casa Branca. Veja. Durante a região o secretário Blinken vai discutir a importância de trazer a guerra em Gaza para um fim de um fim, garantir a liberação de todos os homens e alcançar a suffering do palestino do povo. Ele vai continuar discussões com os companheiros sobre o planejamento post-conflicto e enfatizar a necessidade de chartar um novo caminho que permite os palestinos reabrir suas vidas e realize suas aspirações free de hamas tiranys. Legal. Gerson Gomes com essa ida de Antony Blinken para o Oriente Médio o conflito pode estar chegando ao fim na faixa de Gaza? O que você acha? Ele está chegando ao fim não creio que necessariamente com a intervenção do Antony Blinken mas essa ida na verdade ela mostra uma dificuldade da própria candidata Kamala Harris aqui porque ela tenta se manter conectada com a ala mais ideológica do Partido Democrata que é justamente a ala contrária à ação de Israel na faixa de Gaza aquela ala que inclusive não leva muito em consideração as atividades terroristas promovidas pelo Irã por intermédio do Hezbollah no Líbano ou do Hamas ali na faixa de Gaza e apesar disso o presidente Biden tem reiterado inclusive parabenizou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu quando houve a eliminação do 01 ou seja daquele principal líder militar que ainda estava ali na faixa de Gaza hoje eu vi imagens de um dos bunkers dele que com a sua família se colocava com muito luxo inclusive com um cofre com milhões de dólares e da moeda israelense também ou seja havia toda uma estrutura por debaixo da superfície para a segurança dos guerrilheiros ali dos terroristas mas a população sofrida fica em cima é o contrário do que acontece em Israel Paulo todas as vezes que soa o alarme a população civil é colocada nos abrigos nos bunkers para proteger a população enquanto os militares continuam no combate ali na faixa de Gaza o que o Hamas fez foi o oposto essa possibilidade que você levanta ela é condicionada a duas questões básicas a primeira já começou a acontecer muitos dos combatentes do Hamas remanescentes já começaram a se entregar ali no norte da faixa de Gaza houve centenas de combatentes que saíram dos túneis e já começam a se entregar embora em outras partes houve inclusive um coronel israelense que foi morto numa ação agora desse final de semana os combates ainda continuam mas a bem da verdade Paulo militarmente o Hamas não representa mais nenhuma ameaça real o que está ainda de imbróglio ou pendente é a questão dos sobreviventes eventuais sobreviventes dos reféns eu particularmente não acredito que esse mais de 100 reféns ainda estejam vivos talvez alguns ainda estejam vivos mas o fato é que para acabar esse conflito precisam que esses corpos ou os que ainda estejam remanescentemente vivos sejam entregues sejam devolvidos a Israel eu vi uma declaração do ministro das relações exteriores o Kats reiterando a determinação ou admoestação ao presidente Lula para que ele volte e se retrate em relação à população de Israel essa relação de Israel com o Brasil está muito dificultosa talvez aí inclusive por causa disso essa não ida do presidente Lula a reunião dessa semana do BRICS lá na Rússia talvez esteja até um pouco relacionado o Brasil está com o filme queimado viu Paulo em relação ao ocidente e várias dessas questões do Antony Blinken negociando ali uma paz entre os árabes palestinos e os israelenses passa necessariamente por uma posição do Irã ou seja de você neutralizar esses atores que o Irã coloca no Hezbollah no Hamas nos Houths no Iêmen dentro da Síria no Iraque e a gente sabe que só tem um país que pode desequilibrar essa balança ali na região que realmente são as bases é a presença militar dos Estados Unidos Gerson Gomes chegamos ao final desse nosso bate-papo já não temos mais tempo para nada muito obrigado e até sexta-feira viu até sexta se Deus quiser e nós ficamos por aqui com esse programa de hoje se você gostou não deixe de dar um like e compartilhar o máximo que puder também peço que se inscreva no nosso canal que nos ajuda muito muito obrigado e até amanhã tchau tchau